E hoje vamos para mais um capítulo do livro Diabo Veste Prada. Para você que ainda não curtiu o nosso canal, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Divulga aí para os amigos para continuar acompanhando essa história com a gente, tá? Vamos para mais um capítulo. Capítulo 8 do livro O Diabo Veste Prada. Não olhe agora. Falou o Jamie sem mexer os lábios como um ventríloco. Mas estou vendo Lucy Westerpson à direita. Eu me verei imediatamente. Ele se encolhendo de vergonha. E sim, lá estava ela. Bebendo uma taça de champanhe, jogando a cabeça para trás, dando uma risada. Eu não queria ficar impressionada, mas não consegui evitar. Ela era uma das minhas atrizes favoritas. James, querido, estou tão contente que tenha vindo a minha festinha. Gracejou um homem magro e lindo que chegou por trás de nós. E quem temos aqui? Beijaram-se. Marshall Madden, o guru da cor. Esta é a Andrea Sachs. Andrea, na verdade, a nova assistente de Miranda, concluiu Marshall, sorrindo para mim. Ouvi falar de você, gatinha. Bem-vinda, família. Eu realmente espero que venha me visitar. Prometo que juntos podemos suavizar a sua aparência. Passou as mãos delicadamente sobre a minha cabeça e pegou as pontas do meu cabelo, que imediatamente ergueu contra as raízes. Sim, apenas um toque de mel e será a próxima supermodelo. Pegue o meu número com o James, ok, querida? E venha me ver na hora que quiser. Provavelmente é mais fácil falar do que fazer. Cantou e deslizou na direção de Grace. James deu um suspiro e continuou parecendo melancólico. Ele é um mestre. Falou baixinho. Simplesmente o melhor. O definitivo. Um homem entre meninos. Para dizer o mínimo. E lindo. Um homem entre meninos? Engraçado. Antes, sempre que alguém usava essa frase, eu imaginava shake you on you. Nenhum cabeleireiro. Não um cabeleireiro. Ele é realmente lindo, concordo. Já o namorou? Parecia a combinação perfeita. O redator de beleza da Runway saindo com o cabeleireiro colorista mais procurado do mundo livre. Bem que gostaria. Ele está com o mesmo cara há quatro anos. Dá pra acreditar? Quatro anos. Desde quando homens gays sensuais têm permissão de ser monogâmicos? Aí não é justo. Ei, eu vi direito. Desde quando homens heterossexuais sensuais têm permissão para ser monogâmicos? Bem, a menos que sejam monogâmicos comigo, claro. Dei uma longa tragada no meu cigarro e soprei um anel de fumaça perfeito. Vamos, admita, Andy. Diga-me que está feliz por ter vindo. Diga-me se não é a maior festa que já houve. Diga-me, disse ele sorrindo. Era capaz de até mesmo fazer algumas piadas engraçadas. E foi exatamente gratificante ver que Gisele, a mais atraente de todas as garotas, era incontestavelmente baixa. É claro que seria ainda melhor descobrir que ela era atarracada também. Ou tinha um sério problema de acne e que havia sido oculto com retoques em suas maravilhosas fotos de capa. Mas decidi pelo baixa. De maneira geral, essa hora e meia até agora não tinha sido nada ruim. Não sei se iria tão longe, eu disse, inclinando-me para ele para poder ver de relance um cara bonitão que parecia emburrada em um canto perto da mesa com os livros. Mas não é tão repugnante quanto eu tinha imaginado. E além do mais, estou pronta para qualquer coisa depois do dia que tive. Depois da chegada e partida abruptas de Miranda, Emily me informou que essa noite seria a primeira que eu teria de ler de levar o livro ao apartamento de Miranda. O livro era uma grande coleção de páginas, atadas com arame, tão grande quanto um catálogo de telefone, na qual cada número atual da runway era simulado e desenhado. E explicou que nenhum trabalho substancial poderia ser feito até depois de Miranda ir embora. Porque todo o pessoal da arte da redação passava o dia inteiro se consultando com ela. E ela mudando de ideia a toda hora. Portanto, quando Miranda saia por volta das cinco todo dia para ficar um pouco com as gêmeas, é que o verdadeiro dia de trabalho começava. O departamento de arte, então, criaria um novo layout e incluiria algumas novas fotos que tinham chegado. E a redação adaptaria e imprimiria qualquer exemplar e, por fim, houvesse obtido a aprovação de Miranda, um gigantesco, floreado, MP, ocupando toda a primeira página. Cada redator enviaria todas as mudanças diárias ao assistente de arte, que horas depois de quase todo mundo ter ido embora, passaria as imagens, layouts e palavras por uma pequena máquina que inserava a parte de trás das páginas e os pressionava na página adequada do livro. Então, cabia a mim levar o livro ao apartamento de Miranda sempre que era concluído, entre oito e onze da noite. Dependendo de onde estávamos no processo da produção. E, nesse ponto, ela faria anotações em cima de tudo. Ela o levaria no dia seguinte e a equipe inteira recomeçaria tudo mais uma vez. Quando Emily me ouviu dizer a James que, afinal, iria à festa com ele, interrompeu no mesmo momento. Você sabe que não irá a lugar nenhum até o livro estar pronto, certo? Eu a olhei fixo. James pareceu que ia se atracar com ela. Sim. Devo dizer que esta é a parte do meu trabalho que mais me dá prazer não mais caber a mim. Às vezes, fica até pronto muito tarde, mas Miranda precisa vê-lo toda noite, sabe? Ela trabalha em casa. De qualquer jeito, vou esperar com você hoje à noite para mostrar como fazer, mas depois ficará por sua conta. Ok, obrigada. Faz ideia de quando estará pronto hoje? Nenhuma. Muda toda noite. Tem de perguntar ao departamento de arte. O livro finalmente ficou pronto cedo, às oito e meia. E depois de eu pegá-lo com um assistente de arte com aparência exausta, Emily e eu descemos andando na rua 59. Emily estava com os braços carregados de roupas que acabavam de ser lavadas a seco em cabides, envolvidas com plástico, e me explicou que as roupas lavadas sempre acompanhavam o livro. Miranda levava suas roupas sujas ao escritório e, por acaso, cabia a mim ligar para a lavanderia e informar que tínhamos roupa para lavar. Eles mandavam alguém imediatamente ao edifício Elias Clark buscar a roupa e a devolviam em perfeito estado no dia seguinte. Nós aguardávamos no armário da nossa sala até a entregarmos à Uri, ou a levarmos nós mesmos ao apartamento. Meu trabalho estava ficando cada vez mais estimulante intelectualmente. Oi, Rick. Emily chamou animada. Falsamente o homem da expedição. O que mascava o cachimbo que eu conheci era no meu primeiro dia? Esta é a Andrea. Ela vai levar o livro toda noite, de modo que tenha certeza de que ela tenha um bom carro, ok? Pode deixar, ruiva. Tirou o cachimbo da boca e fez um gesto na minha direção. Vou tomar conta direitinho da loirinha aí. Ótimo. Ah, e pode conseguir outro carro que nos siga até a casa de Miranda. Andréia e eu iremos para lugares diferentes depois de deixarmos o livro. Dois carros de aluguel grandes estacionaram nesse momento, nesse mesmo momento. O motorista, Mamute, no primeiro, saiu precipitadamente do banco da frente e abriu as portas de trás para nós duas. Emily entrou primeiro e imediatamente pegou o celular e disse Apartamento de Miranda Presley, por favor. Ele concordou com a cabeça, engrenou o carro e partimos. É sempre o mesmo motorista? Eu disse, perguntando-me como ele sabia onde ir. Ela fez um sinal para eu me calar enquanto deixava um recado para a sua companheira de apartamento. Depois disse, não. São muitos motoristas trabalhando para a empresa. Eu já andei com tantos, no mínimo umas 20 vezes, de modo que agora sabem o caminho. Ela voltou a discar o celular. Olhei para trás e vi o segundo carro de aluguel imitando cuidadosamente as nossas viradas e paradas. Estacionamos em frente a um edifício típico da 5ª avenida. Calçada imaculada, sacadas bem cuidadas e o que parecia um saguão magnífico iluminado acolhedoramente. Um homem de smoking em chapéu veio imediatamente ao carro. Abriu a porta para nós e Emily saiu. Eu me perguntei por que não deixávamos o livro e as roupas com ele. Até onde entendia o que não era muito, especialmente no que se relacionava a essa cidade. Os porteiros eram para isso. Quer dizer, esse é o seu trabalho. Mas Emily pegou um chaveiro de couro Louis Vuitton em sua grande bolsa Gucci e me deu. Eu espero aqui. Você leva tudo ao apartamento dela. Cobertura A. Apenas abra a porta e deixe o livro sobre a mesa no foyer e pendure as roupas nos ganchos do lado do armário. Não no armário. Do lado do armário. E saia. Não bata nem aperte a campainha de jeito nenhum. Ela não gosta de ser incomodada. Entre e saia sem fazer ruído. Ela me entregou emaranhada de cabides de arame e plástico e tornou a abrir o celular. Está bem. Posso tratar disso. Por que tanto drama por um livro e algumas calças? A sensorista sorriu gentilmente e apertou sem falar o botão da cobertura depois de girar uma chave. Ela parecia uma esposa que apanhou do marido, rejeitada e triste, que como não pudesse mais lutar, se resignava à sua infelicidade. Vou esperar aqui. Disse ele baixinho, olhando fixo para o chão. Você não deve demorar mais de um minuto. O carpete do corredor era de cor vinho escuro. E eu quase caí quando um dos meus saltos ficou preso. As paredes tinham sido cobertas por um tecido espesso, cor creme, listras bem fininhas. E havia um banco forrado de camurça creme encostado na parede. As portas de vidro diretamente à minha frente diziam COBE B, mas me virei e vi outra idênticas com COBE A. Precisei de todo o controle para não tocar a campainha, lembrando-me do aviso de Emily e girei a chave na fechadura. Estalou no mesmo instante, antes que eu pudesse ajeitar o cabelo, ou imaginar o que havia do outro lado, vi-me em um foyer grande e arejado, sentindo o cheiro mais incrível de costeletas de carneiro. E lá estava ela, levando delicadamente o garfo à boca, enquanto duas meninas idênticas de cabelo preto gritavam uma para a outra, cada qual de um lado da mesa. E um homem alto de aparência vigorosa, o cabelo grisalho e o nariz grande que tomava todo o rosto liam jornal. Mãe, diz pra ela que não pode entrar no meu quarto e pegar meu jeans. Ela não quer me escutar. Uma delas pediu a Miranda que havia posto o garfo sobre o prato e tomava um gole do que eu sabia ser pelegrino com limão, no lado esquerdo da mesa. Caroline, quer-se? Chega. Não quero mais ouvir. Thomas, traga um pouco mais de gelatina de menta, gritou. Um homem que presumisse ser o chefe, apareceu rápido com uma tigela de prata sobre uma travessa de prata. E então percebi que estava ali por quase trinta segundos observando-os jantar. Eles ainda não tinham me visto, mas veriam assim que eu me movesse para a mesa do hall. Fiz isso com cuidado, mas senti todos se virarem para me olhar. Assim que eu estava para fazer algum tipo de cumprimento, lembrei-me do mico que paguei no primeiro encontro. Mais cedo, nesse mesmo dia, gaguejando como uma idiota, e fiquei com a boca fechada. Mesa, mesa, mesa. Ali está. Pôr o livro na mesa. E agora as roupas. Olhei em volta procurando freneticamente o lugar em que deveria pendurar a roupa limpa, mas não encontrei. A mesa de jantar tinha se silenciado e senti todos me observando. Ninguém disse alô. Não parecia incomodar as meninas uma completa estranha estar em seu apartamento. Finalmente, vi um armário atrás da porta e consegui pendurar cada cabide torcido e escorregadinho. No armário, não, Emily! Ouvi Miranda gritar devagar e deliberadamente. Nos ganchos que são exatamente para isso. Oh, um... Oi, idiota, cala a boca. Ela não está esperando uma resposta. Apenas faça o que ela manda. Mas não consegui evitar. Era esquisito demais. Ninguém dizer um alô ou se perguntar quem eu era. Ou admitir que alguém acabara de entrar em seu apartamento e vagueava por ali. E Emily? Estava brincando? Era cega? Não podia mesmo dizer que eu não era a garota que trabalhava para ela por mais de um ano? Sou a Andrea Miranda, a sua nova assistente. Silêncio. Um silêncio penetrante, insuportável, sem fim, ensurdecedor, debilitador. Eu sabia que não podia continuar falando. Sabia que estava cavando a própria sepultura, mas não consegui me controlar. Hum, bem, desculpe a confusão. Vou só pendurar as roupas nos ganchos, como você disse, e saio logo. Pare de falar. Ela não dá a mínima para o que você está fazendo. Apenas faça e saia. Ok. Tenha um bom jantar. Foi um prazer conhecer vocês. Virei-me para sair e percebi que não somente o mero alto em si de falar era ridículo, como também estava falando coisas idiotas. Um prazer conhecer vocês. Eu não tinha sido apresentada a nenhum deles. Emily? Ouvi quando a minha mão tocou na maçaneta. Emily? Que isso não se repita amanhã à noite. Não estamos interessados na interrupção. E a maçaneta girou por si só na minha mão e finalmente eu estava no corredor. Tudo tinha acontecido em menos de um minuto. Mas eu me sentia como se tivesse nadado à extensão de uma piscina olímpica sem virar a cabeça para respirar. Caí no banco e respirei fundo várias vezes. Que vaca! A primeira vez que me chamou de Emily poderia ter sido um engano, mas a segunda foi sem dúvida nenhuma deliberada. Que melhor maneira de diminuir e marginalizar alguém que não insistir em chamá-lo pelo nome errado. Depois de recusar reconhecer a presença desse alguém em sua própria casa. Eu já sabia que era forma de vida inferior. A mais insignificante na revista. Como Emily ainda não perderam uma oportunidade de incutir em mim. Mas era realmente tão necessário assim que Miranda se certificasse de que eu estava consciente disso. Não estaria fora da realidade ficar ali a noite toda. Disparando balas mentais na porta da Colbiá. Mas ouvi um pigarro e ergui os olhos. E me deparei com um homenzinho triste do elevador observando o patamar. Esperando pacientemente por mim. Desculpe. Eu disse arrastando-me para dentro do elevador. Não tem problema. Ele quase sussurrou estudando atentamente o assoalho de madeira. Vai ficar mais fácil. O que? Desculpe. Não ouvi o que? Nada, nada. Chegamos, mocinha. Tenha uma boa noite. A porta abriu-se para o saguão onde Emily conversava em voz alta no celular. Desligou e fechou ao me ver. Como foi? Sem problema, certo? Pensei em contar o que tinha transpirado. Desejei ardentemente que ela fosse uma colega de trabalho solidária. Que pudéssemos formar uma equipe. Mas sabia que simplesmente receberia mais uma chicotada verbal. Portanto, não me interessava nesse momento. Foi tudo bem. Sem problema algum. Estavam jantando e deixei tudo exatamente onde você disse. Ótimo. Bem, é isso que você vai fazer toda noite. Depois, pegue o carro para casa e pronto. De qualquer jeito, divirta-se na festa de marcha hoje. Eu iria, mas marquei a depilhação da virilha e não posso cancelar. Acredita que não há hora para dois próximos meses? Estamos no meio do inverno. Deve ser quem está saindo de férias. Certo? Mas não consigo entender por que toda mulher em Nova York precisa de depilação na virilha. É tão estranho. Mas o que podemos fazer, não é? Minha cabeça latejava ao ritmo de sua voz. E parecia que independentemente do que eu fizesse ou de como respondesse, estava condenada para sempre a escutar a sua conversa sobre depilação da virilha. Teria sido melhor ouvi-la gritar comigo por ter interrompido o jantar de Miranda. É o que podemos fazer? Bem, é melhor eu ir. Disse a James que o encontraria às nove e já passam das dez. Até amanhã. Sim, até amanhã. Ah, agora que está bem treinada, continuará a entrar às sete, mas eu só chego às oito. Miranda sabe. Compreende-se que a assistente sênior chegue mais tarde, já que trabalha muito mais. Quase me lancei ao seu pescoço. Portanto, siga a rotina da manhã como lhe ensinei. Ligue se precisar, mas agora já deve saber o que tem que fazer. Tchau. Pulou para o banco de trás do segundo carro que estava esperando na frente do edifício. Tchau. Treinei. Um enorme e falso sorriso estampado na cara. O motorista fez menção de sair do carro para abrir a porta de trás para mim, mas eu lhe disse que tudo bem eu entrar sozinha. O plaza, por favor. James estava esperando na escada da frente. Embora a temperatura fosse de menos sete graus, tinha ido para casa se trocar e parecia muito, muito magro na calça de camurça preta e colete branco estriado que exibia seu bronzeado, peritamente aplicado no meio do inverno. Ele continuava parecendo apropriadamente uma típica amadora na minha mini saia gap. Ei, Andy, como foi a entrega do livro? Esperamos na fila para a revista dos nossos casacos e imediatamente localizei Brad Pitt. Meu Deus, é brincadeira. Brad Pitt está aqui? Sim, bem, Marshall faz o cabelo de Jennifer. De modo que ela também deve estar aqui. Realmente, Andy, talvez na próxima vez você acredite em mim quando eu disser para vir comigo. Vamos beber alguma coisa? Os Ruiz e Johnny não paravam de passar. E por volta de uma da manhã, eu tinha tomado quatro drinks e estava tagarelando feliz com um assistente de moda da Vogue. Falávamos sobre depilação da virilha, apaixonadamente. E não me incomodava nem um pouco. Cristo, pensei. Atravessando a multidão em busca de James. Exibindo um imenso sorriso supervivente na direção de Jennifer Aniston quando passei. Não é uma festa tão ruim. Mas eu estava bêbada. Tinha de estar trabalhando em menos de seis horas. E estava fora de casa há quase 24 horas. Por isso, quando localizei James beijando um dos cabeleireiros no salão de Marshall, pensei em ir embora. Foi quando senti a mão de alguém nas minhas costas. Oi? Disse o cara lindo que eu localizara antes, emburrado num canto. Esperei que se desse conta de que tinha se aproximado da garota errada. Que eu devia me parecer de costas com a sua namorada, mas ele sorriu ainda mais largo. Não é de muita conversa, não? Ah! E dizer oi o torna eloquente, acho. Andy, cala a boca. Eu me repreendi em silêncio. Um homem absolutamente lindo, aproxima-se inesperadamente numa festa de celebridades e você o critica no ato? Mas ele não pareceu ofendido. E embora impossível, seu sorriso alargou-se mais ainda. Desculpe. Murmurei olhando meu copo quase vazio. Meu nome é Andréia. Pronto. Acho que é uma maneira melhor de começar. Estendi a mão e me perguntei o que ele estaria querendo. Na verdade, gostei do seu jeito. Meu nome é Christian. É um prazer conhecê-la, Andy. Afastou um cacho castanho do olho esquerdo e tomou um gole de uma garrafa do Eisem, que ele me parecia vagamente familiar. Achei que não conseguia saber de onde. Buddy, hein? Perguntei apontando para sua mão. Achei que não serviam algo tão popular em festas assim. Ele riu. Uma risada profunda, sincera. E não um risinho abafado, como esperei. Você realmente diz o que pensa, não é? Deve ter parecido mortificada, porque ele sorriu de novo e disse. Não, não. Isso é bom. E raro, especialmente nesse ramo. Não consigo beber champanhe de uma mini garrafa com canudinho, entende? Há algo de castrador nisso. Por isso o barman cavou uma dessas na cozinha. Outro a afastar de cacho. Mas o que caía de novo sobre seu olho, assim que ele tirava a mão. Tirou um maço de cigarros do bolso de seu blazer preto e o ofereceu a mim. Aceitei-o e deixei cair imediatamente, aproveitando a oportunidade para examiná-lo enquanto abaixava para recuperá-lo. Caiu alguns centímetros de seu mocassim lustrado, de bico quadrado, que ostentava a irrefutável borla Gucci. E ao me levantar, reparei em seu jeans diesel, manchado nas partes exadas, comprido e largo bastante na perna. Arrastando um pouco atrás dos mocassins lustrosos, a bainha puída de repetida interação com as solas. Um cinto preto, provavelmente Gucci, mas graças a Deus não reconhecível. Mantinha o jeans no ponto perfeito abaixo da cintura, onde ele enfiara uma camiseta de algodão branca e lisa, que poderia muito bem ser uma Reines, mas que sem dúvida era uma Armani ou Hugo Bosco. Colocada de modo a contrabalançar a sua bela compreensão. Seu blazer preto parecia caro e bem cortado. Talvez até mesmo feito sob medida para se ajustar ao seu manequim, mas inexplicavelmente sexy. E foram seus olhos verdes que chamaram mais atenção. Verde água, achei, lembrando-me das antigas cores de Creel, que amávamos tanto no colégio. Ou talvez apenas um verde azulado. A altura, o físico, o pacote total lembrava vagamente Alex. Só que com muito mais estilo europeu e muito menos camiseta de malha Eber Cromby. Um pouco mais cool, como a aparência um pouquinho melhor. Com certeza mais velho, na faixa dos 30 e provavelmente muito mais esperto. Ele imediatamente produziu uma chama e inclinou-se para perto para acender o meu cigarro. Então, o que a trouxe a uma festa como esta, Andrea? É uma das poucas afortunadas que podem dizer que Marshall Maiden é dela? Não, receio que não. Pelo menos não ainda. Embora ele não tenha sido nada sutil ao me dizer que provavelmente eu deveria ser. Ri, notando por um breve momento que estava desesperada para impressionar esse estranho. Trabalho na Runway. Um dos rapazes me trouxe. Ah, a revista Runway. Um local cool onde se trabalha. Se está envolvida com sadomasoquismo e esse tipo de coisa. E gosta? Eu não tinha certeza se ele se referia ao sadomasoquismo ou ao trabalho em si. Mas considerei a possibilidade de ele ter entendido de que era um cara do meio. Bastante para saber que não era exatamente o que parecia ser aos de fora. Será que o seduziria com o pesadelo da entrega do livro naquela mesma noite? Não, não. Eu não fazia a menor ideia de quem ele era. Pelo que percebi, ele também trabalhava na Runway. Em algum departamento remoto e eu nunca o tinha visto. Ou talvez para outra revista no Elias Clark. Ou talvez, só talvez, era um desses repórteres dissimulados da Page Six. Sobre as quais Emily me alertara tanto. Eles simplesmente aparecem. Ela havia dito isso de modo algurento. Simplesmente aparecem e tentam engabelar a gente dizendo algo sobre Miranda ou a Runway. Cuidado! Entre isso e o rastreio dos cartões de identidade, eu tinha certeza absoluta de que a vigilância da Runway deixava o crime organizado com vergonha. A virada para a Noica Runway estava de volta. Sim. Respondi tentando parecer espontânea e evasiva. É um lugar estranho. Não estou tão ligada à moda. Na verdade, preferia estar escrevendo. Mas acho que não é um mau começo. O que você faz? Sou escritor. Ah, é? Isso deve ser bom. Esperei não ter parecido tão condensandente quando achei que era realmente maçante essa história de todo mundo em Nova York se intitular escritor, ator, poeta ou artista plástico. Eu costumava escrever para o jornal da faculdade, pensei. E, poxa, cheguei a ter um ensaio publicado em uma revista mensal, uma vez, quando estava no segundo grau. Isso me fazia uma escritora? O que você escreve? Até agora, principalmente ficção. Mas, na verdade, estou trabalhando no meu primeiro romance histórico. Bebeu mais um gole e, de novo, afastou o irritante, mas adorável cacho. O primeiro histórico. Implicava que havia outros não históricos. Interessante. Sobre o quê? Ele refletiu por um instante e disse. É uma história contada da perspectiva de uma jovem. Sobre como foi viver neste país durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda estou terminando minha pesquisa, transcrevendo entrevistas e coisas assim. Mas a escrita foi acontecendo junto. Acho que... Ele continuou falando, mas eu já tinha desentonizado, sabe? Merda. Reconheci a descrição do livro imediatamente, de um artigo do New Yorker que acabaram de ler. Parecia que o mundo inteiro dos livros estava ansiosamente antecipando a sua próxima contribuição e não podia calar-se sobre o realismo com que ele descreve a sua heroína. Estava eu em uma festa, papiando casualmente com Christian Collisworth, o garoto prodígio que havia sido publicado pela primeira vez na idade madura de 20 anos, vindo de um compartimento da biblioteca de Yale. Os críticos tinham enlouquecido com seu primeiro livro, aclamando-o como uma das realizações literárias mais significativas do século XX. E ele tinha lançado em seguida mais dois desde então, que disputavam a lista dos mais vendidos. O artigo da The New Yorker tinha incluído uma entrevista em que o autor tinha chamado Christian de não somente uma força dos anos futuros na indústria dos livros, mas uma força com uma tremenda aparência, uma elegância arrasadora e charme natural o suficiente para garantir, no improvável caso de seu êxito literário não fazer, uma vida de sucesso com as mulheres. Uau! Isso é realmente bárbaro, eu disse, de repente me sentindo cansado demais para ser espirituosa, divertida ou engraçadinha. Esse cara era um autor prestigiado e o que diabos estava querendo comigo? Provavelmente matar tempo, antes de sua namorada acabar de assinar um contrato de 10 mil dólares por dia como modelo e aparecer. E o que isso importa, Andréia? Perguntei a mim mesma com severidade. Se convenientemente se esqueceu, você tem por acaso um namorado incrivelmente gentil, companheiro e adorável. Chega disso? Inventei rapidamente uma história sobre ter de ir para casa naquele instante e Christian pareceu divertido. Está com medo de mim? Declaramos objetivamente, lançando-me um sorriso provocador. Medo de você? Por que eu teria medo de você? A menos que haja uma razão que eu deveria. Eu não pude evitar fletar. Ai, ele tornava isso tão fácil. Ele pegou no meu cotovelo e habilmente me virou. Vamos? Vou pô-la num táxi. E antes que eu pudesse dizer não, que eu podia encontrar o caminho para casa sozinha, que tinha sido um prazer conhecê-lo, mas que era melhor ele pensar duas vezes se tinha intenção de ir para casa comigo. Eu estava em pé no tapete vermelho na porta do plaza com ele. Querem um táxi? O porteiro perguntou quando saímos. Sim, por favor. Um para a senhora, respondeu Christian. Não, tem um carro logo ali. Eu disse apontando para a faixa na rua 58 em frente do Paris Street, onde todos os talcors ficavam enfileirados. Eu não estava olhando para ele, mas pude senti-lo sorrindo de novo. Um daquele sorriso, sabe? Ele me acompanhou ao carro e abriu a porta, oscilando o braço gentilmente em direção ao banco de trás. Obrigada. Eu disse formalmente, nem um pouco constrangida estendendo a mão. Foi realmente um prazer conhecê-lo, Christian. Para mim também, Andréia. Ele pegou minha mão, que pensei que ia apertar e levou aos lábios, deixando ali somente uma fração de segundos mais do que deveria. Espero que nos vejamos de novo em breve. Nesse momento, eu tinha me instalado no banco traseiro, sem tropeçar, nem me humilhar. Eu me concentrei em não corar, embora eu já percebesse que era tarde demais. Ele bateu a porta e observou o carro dar a partida. Dessa vez, não me pareceu estranho, embora eu tivesse visto o interior de um tal car dois meses antes. Ter tido um chofer particular nas últimas seis horas, e que, embora nunca antes tivesse conhecido alguém sequer remotamente famoso, ter acabado de estar com celebridades de Hollywood e minha mão afocinhada, sim. A palavra era afocinhada por um dos solteiros mais qualificados da cidade de Nova York. Não, nada disso realmente importa. Lembrei a mim mesma repetidamente. Tudo isso faz parte desse mundo, e nesse mundo não há nenhum lugar que lhe interesse. Talvez daqui pareça divertido, pensei, mas está além da sua compreensão. De qualquer jeito, olhei para a minha mão, tentando me lembrar de cada detalhe da maneira como ele a tinha beijado. Depois, meti a mão ofendida na minha bolsa e peguei meu telefone. Quando disquei o número de Alex, me perguntei o que exatamente ele contaria. Se é, que lhe contaria alguma coisa.